E aí, pô! Parabéns! Que honra, hein? Receberam o dia do seu aniversário! Falou de sair com ela, falei, pô, tá longe! Mas ele era capitão do Vasco, do Flamengo, e ele sabia que o Flamengo, quando atacava pro lado de lá, o Flamengo era chato pra cacete. E, pô, Flamengo e Vasco era dividir a torcida. Pra ganhar, tinha que conversar no Paroíba. É, aí dividia a torcida. Eu falei, pô, Roberto, vamos para o juiz tirar o Paroíba. Eu falei, pô, pra que vai tirar o Paroíba? Eu ataco pra lá, você pra cá. Ele falou assim, não! O Flamengo, quando atacava lá, é problemático! Vamos tirar aqui! Essa aí eu peguei na época da... Eu acho que você estava na portuguesa, já. Oitenta e... O Flamengo... Oitenta e sete? Oitenta e sete? Oitenta e sete, então. Então já era essa. Isso aí. Essa aqui era... Três Berrios. Eu tenho umas lá... Olha só, a camisa eu botei pra minha mãe. Tô tirando as camisas todas minhas, né? Quase mil. Quase mil. Eu fui mexer aquelas camisas. Minha mulher falou pra caramba. Tô tirando a camisa. Tudo lá nas janelas e tal. Essa aqui eu não sei se era oficial não, cara. Você tá muito com a junta pra ser oficial. Não, é sim. A junta também é verdade. Edmundo Romário. É o dia do aniversário do nosso convidado e ele nos dá essa honra de vir aqui presente. Então, queria agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros. O grupo Assim Saúde e também o Rasparrio, Supercracks, um produto Lotergi. Mas olha, é uma alegria muito grande. Acho que é uma forma de retribuir tudo que nós conseguimos projetar ao longo da nossa vida, né? Nós começamos praticamente quase que juntos. Juntos, né? Juntos, é. Aí depois você começou a bater falta. Porque você não era de bater. Era um negócio... É. Aí... E eu lembro uma entrevista que você deu uma vez. Pô, do Alberto e tal. Um negócio de bater falta e tal. Esse teu aproveitamento, ele falou, ah, eu tenho uma tática aqui e tal. Eu falei, pô, esse cara é bobo. Vai entregar essa tática aqui pros caras, pô. E tu falou. Por quê mesmo? Tu disse que o goleiro fica ali muito esperando e tal. Quando ele relaxa, eu vou lá e bato. É verdade. O momento da concentração do goleiro. Acho que ele tá tenso. Esperando a bola. E você espera aí uns 5, 10 segundos. Na hora que ele relaxa, você tenta surpreendê-lo. Como que você descobriu isso? Cara, no primeiro momento, assim, desse time até de 74, o Andrade, que era um grande goleiro. Um goleiro com uma experiência muito... Bom e com muita experiência. E aí ele me orientou o seguinte, né? Que o goleiro sempre faz um movimento pra ir pra lá. Ele faz esse movimento e faz isso. É. Então, não tem como ele voltar. Tem que meter a bola aqui. Ou no chão ou no ano. Ele falou, mete ela em cima. E botou aquela... Você fez isso pra caramba. Que fazia gol pra caramba de foto também. E aí eu bati ali, bati, bati. Mas aí todo mundo começou a observar e tal. Aquela coisa toda. Eu falei, pô, tem que melhorar. Tem que recriar alguma coisa. Fazer alguma coisa nova. Aí o que eu vi de detalhe é o seguinte. É que aqui não tem uma bola. Eu botava o pé do lado esquerdo. Pé esquerdo do lado da bola. E contava três, quatro passos. Um, dois, três, quatro. Acabava o treino normal. Eu ia ali. Botava a bola, barreira e... Treinou muito, né? Falta aqui, falta aqui, falta aqui. Treinou muito. E aí você tem... O que que você consegue? Você consegue um controle e também adquirir uma confiança naquilo que você tá fazendo. Segurança. Segurança. Aí a bola aparece. Aí a bola aparece. Tu acha que aqui não ia ter bola? Agora olha só. Eu vou mostrar isso pro Zico, cara. É brincadeira. Mas vem cá. Você sabe que pra mim também esse negócio de bater no canto do goleiro foi um ex-goleiro que falou comigo. O Mirajara. Ele não foi nem comigo. Eu tava no plantel e ele começou a falar pro Paulo César Caju. E essa facilidade de você ou meter do lado do goleiro no chão ou meter por cima da barreira pra gerar uma insegurança, uma instabilidade pro goleiro. Que eu ficava... Eu tinha até horas assim que eu... Você quer a bola? Não, você quer uma bola. Segura a bola, né? Tudo bem. Segura a bola, né? Segura a bola, né? Não tem nada contra, não. Pô, deixa ela aqui. Você notava isso, por exemplo, naquele período os adversários ficavam com medo do... Vocês tinham mais facilidade com medo de nego fazer falta ali que sabiam. Mas é, olha. Aconteceu um negócio desse que o cara fazia falta, o companheiro, zagueiro lá... Não é. Porra, pra que tu fez isso? Não sei o quê. Porra. Os caras brigando ali. Então, realmente o aproveitamento era muito legal. Ele era melhor do que eu. A gente tinha bom aproveitamento. O aproveitamento era bom, hein? Era muito bom. Muito bom. Eu gostava muito. 5... 4... 3... 2... 1... Fogo, Roberto! Deitou e rolou, né? Eu encontro o Raul. É, velho. Grande velho! Olha aí! Tá vendo? Deitou em você mesmo! Deitou, deitou mesmo! Você não cai, não queria cair aí. Tá vendo? Olá, Zico. Um grande abraço. Roberto, um grande abraço. Você bem curtinho, tá? Porque foi um gol só durante a vida toda. Então, foi aquela cobrança. Muito bem batida. Por sinal, não tive culpa nenhuma. Ela bate na trave, passa por trás de mim. Bate na outra e entra. Mais ou menos isso aí. Porque gol levado, eu procuro esquecer. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Joguei do lado dele no chão. Ô, amigo, como é que foi lá no início? Vasco, Caxias... Como é que foi? Vamos lembrar um pouquinho da memória sua aí, vai. Era uma dificuldade, né, Zico? Pai, mãe, pai funcionário público, eu saía de São Bento, da minha casa, pra pegar o primeiro ônibus. Eu saía, levava... andava um quilômetro, mais ou menos. Descia em Caxias, pegava, andava mais uns 500 metros, pegava um outro ônibus, descia na Avenida Brasil, né? Pra poder andar até São Bento. Pra depois andar, chegar no estádio de São Bento. Não precisava nem fazer aquecimento, né? Já chegava. Tinha uma pizzariazinha, uma lanchonete, né? Aí eu passava, dava uma olhada. Aí, viu aquela pizzazinha ali. Pô, mas não dá. Não dá pra colocar o dinheiro. Dinheiro contado, né? Eu passava batido, né? Dinheiro contado, né? De quem que fez essa ideia maravilhosa? Galera, a gente está reunindo aqui na Copa, porque é aniversário do Roberto Dinamite, e a Parmê está apoiando esse aniversário, trazendo pizzas e um bolinho, e a gente vai fazer uma surpresa. Você subiu em 73, o 4. Quando você foi campeão brasileiro já, né? Ali já era o Dinamite? Ali já começou a ser o Dinamite. Então foi quando que o cara lá do Jornal dos Esportes deu o Dinamite naquele jogo lá com o Internacional? Foi nesse próprio brasileiro? Não, não. Esse brasileiro do Internacional foi em 72. Eu era de Venil ainda. Então foi quando você jogou, né? Eu fui quando eu fui jogar no profissional, entendeu? Mas eu era da equipe de Venil. Eu joguei no profissional e voltei para a equipe de Júnior. Também fiz isso, é a mesma coisa. Então, nesse jogo do Inter, que eu fiz o gol com chute forte fora da área, o Jornal dos Esportes montou. O Garoto, Dinamite, Explode Maracanã, estava com 17 para 18. Foi aquele jornalista? É, o Aparício. Aparício, né? É, o Aparício Jornal dos Esportes. Aí em 74 que eu fui titular. Cabeça, boa bola para o VAR, GOL! GOL! E também juntos, né? É, praticamente juntos. Aí peguei uma geração também, interessante que eu peguei uma geração só de, como a gente fala, de Cascudo, de Moisés, Renê, Alfinete, Pauci, Zanatta, Zanatta, Jardim Carvoeira, Ademir e Luiz Carlos. Esse era o time do baixo. Eu fui ver aquele jogo de vocês. Ah é? Com Cruzeiro. Boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalha-se. Olha o gol! 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 Do Vasco da Gama! Jorginho! Eu acho que é uma novidade antes do que você prefere. Ah é? A gente postou aqui nas redes sociais, aproveitando o momento, pediu o banco selecionar três perguntas para fazer dos internautas. O Alberto Freitas pergunta se já houve algum desentendimento sério entre vocês. que eu lembro não. Eu lembro assim. Eu não. Era mais essa coisa do Paroímpa ali. No Paroímpa que eu dava uma escornetada nele. Segundo o Daniel Estevam, ele pergunta se você gostaria também de ter uma estátua sua em São Jornal. Eu gostaria. Ele merece. Tinha que ter. Você tá perguntando pra você. Claro. Tinha que ter, lógico. Tinha que ter. Ele não é legal falar, mas ele tinha que ter mesmo. Aliás, como tinha que ter outros no Botafogo, no Fluminense, porque teve muita gente que fez história nos poucos. O Lipe, ele pergunta qual o momento que eu gostaria de repente ter vivido do outro na carreira. O que você acha que teria sido legal viver na carreira dele? O que você acha que seria legal ter vivido na carreira dele? Eu acho que faltou pouco, né? Pra viver um momento legal que era ele ter jogado comigo no Flamengo. O que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo? Que eu possa brilhar e dar as alegrias e marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera. Mas ele voltou pro Vasco. Eu ainda tive esse prazer, entendeu? Eu consegui jogar ali no momento da minha partida de final da minha carreira, né? Meu último jogo. Aê, você que tá aí acompanhando a gente, nossos amigos e tal. Você quer confusão, mas não vão ter confusão, não. É isso aí. Valeu, amigo. Quem era, se teve algum atacante na época que você tava começando que você tinha, assim, uma inspiração, uma coisa que te influenciou bastante? Não, não influencia não. Assim, mas eu gostava, por exemplo, eu gostava do Jairzinho, porque o Jairzinho jogava meia ponta de lança, né? É, meia ponta de lança. É, Roberto Jairzinho, o ataque. É, ela do Botafogo. Eu peguei... O ataque do Botafogo. Rogério, Roberto Jair e Paulo César. É isso aí. Mas vamos falar de um tema que eu também tive dois anos fora, fui lá, voltei e você foi lá pra Espanha e voltou, que foi o Barcelona. É, foi uma proposta que me deixou bastante feliz e que dificilmente no Brasil eu poderia conseguir. Qual uma das principais razões que você acha que pode ter acontecido pra não ter dado resultado, não ter dado certo, sair da forma como você queria? Cara, eu acho que foi muito mais essa coisa das pessoas que estavam envolvidas, porque quando eu fui o treinador que me levou, que veio aqui no Brasil, observou e tal, Dois meses depois aquele treinador caiu e saiu. Aí entrou um treinador com uma outra visão e aí tem que se respeitar a visão do cara. E aí eu como jogador brasileiro não estava habituado a essa coisa de, olha, você não vai jogar hoje, tem que treinar mais, tem que se preparar. E aí isso gerou pra mim um desconforto muito grande e tal. Eu lembro que eu fui pra um jogo contra a Real Sociedade e cheguei escalado pra jogar e de repente eu fiquei fora do jogo, Fiquei fora do banco e tal. Eu falei, na minha cabeça isso não bateu legal. Aí quando voltei pra Barcelona, conversei com o pessoal do Barcelona. Foi uma experiência boa? Foi. Mas não foi aquilo que eu esperava. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu ia, como se diria na gira, eu ia entubar isso aí. Ia ficar ali, ia ficar um pouco mais, ia ter voltado pro Brasil, vir bem pro Vasco. E o Vasco, Roberto, protegeu bem, dominou, pode sair no gol dele. Quando você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro lá. Você pensa assim, obrigado, meu Deus, tudo que aconteceu na minha vida foi isso mesmo, tá bom. Ou você, ah, faltou isso, faltou aquilo, alguma coisa. O que é que você pensa? Minha carreira em si, ela foi vitoriosa, foi muito boa. Eu não tenho o que reclamar porque eu jamais poderia, como eu falei, aquela trajetória de vir ônibus e tal, eu não poderia jamais imaginar que hoje, hoje, dentro de um clube, com a grandeza do Vasco, com a história do Vasco, eu tenho conquistas que eu jamais poderia imaginar. De ser o jogador hoje que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, alguém com mais de mil partidas com a camisa do Vasco. Nossa, mano. O maior artilheiro da história do Vasco. E por ali não passaram poucos. Não passaram poucos. Só passaram e passaram de cara a boca a cara. Não passaram. Não passaram. Não passaram. Não passaram. Não passaram. Só tinha baixinho, né? Mas os caras eram, pô, fantásticos. Só avião, hein? Eu peguei uma turma de... Aquele time era um time máximo. Tinha, pô, Mauricinho, Giovanni... Artuzinho. Artuzinho. Mário Romário. Pô, só... E os caras com a velocidade e explosão dos caras. E você, pai, mudou sua característica, né? É, aí comecei a sair um pouquinho mais. Começou a sair só deixando os caras na cara do gol. Bom, mas de tanto jogar contra você... Que você fazia isso e fazia muito bem. De sair, de aparecer, de meter a bola pra um, pra outro. Aí chegou uma fase da minha vida, da minha carreira. Isso, eu saí um pouco mais. Mas hoje ainda continua sendo uma horte dele no Campeonato Brasileiro, né? Hoje, é. Hoje o jogador que ainda joga e que tá, tem essa possibilidade... E aí eu não tô falando de onda, não. Torço pra que ele, quem sabe, chegue a conseguir passar essa marca. Eu espero que isso aconteça. É o Fred. Que é um excelente centravote, né? Que é um excelente finalizador. Um cara que se movimenta, que protege, que sabe fazer gol. Nós, quando jogamos juntos na seleção, sabia que... Mas nunca perdemos. Nunca perdemos, lógico. Ô, Tite. Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo vendo. Nós fomos, tipo, a primeira vez lá com o Brandão, né? É, no bicentenário. No bicentenário. No bicentenário, né? É. Que você fez o gol no primeiro logo contra a Inglaterra. É. Eu tava no banco. Jogou o Neca. Jogou o Neca. O Neca que era do Grêmio. Que não era centravante, ele era o meia. Era o meia. É. Você entrou e fez o gol da vitória. Aí eu fiz o gol da vitória contra a Inglaterra. E depois a gente deu um coro na Itália. Coro na Itália, né, cara? Cada um fez um, né? É verdade. Cada um fez um. Mas é que o teu gol foi bonito, né, cara? Grande bola do cinco. Brasil, sensacional! E jogamos eliminatória, né? É. E você, nas eliminatórias, sempre titular. De repente, foi quando entrou o Reinaldo pra Copa do Mundo. É, surgiu o Reinaldo, que era um... Fenômeno. Um cara talentoso pra caciar. Pode falar isso aqui? Pode. Acima da média, assim... Porque eu sou um cara, assim, também, muito realista, assim. Eu sabia onde eu poderia chegar e tal. Eu poderia... É claro que você tá sempre buscando o melhor e tal. Mas eu sempre via, assim... Não fazia comparações. Mas tinha que comparar. Não tinha como. E o Reinaldo, na época, tecnicamente, o jogador excepcional. E ele veio só pra Copa, né? Acima da média. O problema é que ele teve o problema da contusão. O negócio do joelho dele, que isso atrapalha um pouco. Porque quando nós estávamos treinando em Teresópolis, era você e o Nunes, né? Eu acho. Mesmo assim, o Reinaldo já era o escolhido. E ficou aquela coisa na dúvida entre eu e o Nunes. E aí o Nunes teve o problema do tornozelo. E aí isso, de uma certa forma, facilitou pra que eu pudesse permanecer naquela seleção. Seleção Carioca a gente nunca perdeu também. Só teve um erro aí de botar a gente pra jogar malha. Olha aí, o Beto protegeu bem, dominou. Pode sair no gol dele. Futebol anos 80 ou atual? Maracanã Antiga ou Novas Arenas? Futebol Carioca sem geral ou com geral? Zico ou Maradona? Gol de voleio do Dinamite ou a bicicleta do Cristiano Ronaldo? É, não foi voleio, mas ok, eu entendi. Neymar e Messi ou Zico, Sávio e Vegetta? Boa! Aqui ó. Não tem nada. Tem umas cascas de banana, mas... É sorteio? É, tem sorteiozinha. Eu não sei nem o que é que eu tenho escrito aqui. Olha... Não sei, não vai fugir não. Suárez, Neymar e Messi ou Zico, Sávio e Vegetta? Depois de hoje? Essa pergunta... É essa a pergunta. Tá vendo, André? Eu que ficaria com... Zico, Soares e Messi. Não, não, cara. Tu já me botou no Barcelona? Tu me botou no Barcelona. Pô, tá chegando bem. Edmundo ou Romário? É... Cara... Na posição... São posições diferentes, né? O Edmundo... Mais dos cantos, né? Mais... Cara, eu não vou fazer medo. Vai ser, se possível, os dois e eu. Não teve, né, o Edmundo? Você não pegou, né? Não, peguei o Edmundo. Peguei... Joguei com o Romário. Romário? Já jogou comigo 86, 87. Aí depois... Depois eu peguei o Edmundo já no finalzinho de carreira. Finalzinho. Ah, tá. Futebol dos anos 80 ou futebol atual? Cara, eu prefiro ainda o futebol dos anos 80. Essa aqui tá ótima, hein? É... Gol de vôlei do Dinamite ou bicicleta do Cristiano Ronaldo? Não... Hoje... O... O lanço do Cristiano... Ele deu ali a bicicleta... Sem olhar, né? Foi, foi. Tá, virou. A minha não. A minha foi... Batei no peito... Balanzinho... Mas hoje... Hoje... Como o Cristiano Ronaldo. É... Não, é... Mas eu voto você. Não adianta. Eu voto você. Falta colocada ou chute forte? Eu prefiro mais a falta colocada. Precisão. Precisão. Beleza. Gostei de todas aqui. Desculpa, quem fez? Você que fez aqui? Não, eu não. Boa nenhuma. Quem foi? Foi você? Aqui, ó. Legal também. Maracanã antigo ou novas arenas? Maracanã antigo... Mas... Cheio, né? Cheio. A gente tá tão emocionado. A gente tá tão nervoso. Tô... 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 Mas tem alguma que seja só de queijo? Tô... 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 luta. Sensacional. 패te de bola. O Dinamite faz aniversário meu. Lá, 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 play. live. Parmelho... Meu Deus do céu, olha só. Beleza, meu amigo. Está entregue, meu amigo. Parabéns a você, sua família. Lembrança do canal Zico 10. Obrigado, Zico, parabéns. Sua pizza aqui da Avenida Brasil. Para matar a saudade, para matar a saudade. Um amoralzinho para a Parmi aqui, obrigado. Muito legal, muito legal. Está tudo aí. Foi naquela época. Esse momento aqui, para mim, é um momento muito especial. Eu até me emociono, é o dia do meu aniversário. Me sinto honrado de estar aqui ao lado desse grande adversário. Nós fomos dentro do campo, mas acima de tudo, desse grande homem, desse grande amigo, desse grande jogador, dessa figura ímpar. Nós tivemos aí um período de duelos dentro do campo, mas acima de tudo, de muito respeito e amor entre a gente. Então, o Galo fica aqui no meu coração. Obrigado por esse momento. Foi um momento muito especial. Meu aniversário. Dividir com ele também esse momento que é o mundo. Valeu. Obrigado. Alô, bateria. Olha o nosso camisa 10 aí. É o Galo. Nosso camisa 10. É o Galo. É o Galo. O canal do Zico é 10. É o Galo. É o Galo. É o Galo. Nosso camisa 10. É o Galo. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.